Pensar nos detetives do prédio azul, nos detetives do prédio louco Olhos sempre abertos a qualquer coisa fora do normal Não adora o tempo faz minha filha só essa é viver o meu amor A racha todo a pala, na racha maior, roda ou racha dónde me anima Porque eu te despoio de razão, eu te despoio de razão